A criatividade dos brasileiros, mais uma vez, quebra todos os recordes imagináveis. Depois de acompanharmos tantas invenções ao longo do tempo, agora surge mais uma imensa surpresa. Um rondo onopolitano fez do seu Fiat Uno uma Lamborghini. Essa engenhoca saiu da criatividade do Edmar, um cara que não mediu esforços para realizar o sonho de ter um veículo esportivo. Essa ideia surgiu a partir de um sonho de criança que eu tenho, de ter um carro esportivo e admiro muito os carros esportivos. Eu não tinha condições, aí eu batalhei, trabalhei bastante e consegui comprar um Uno. Eu sempre gostei muito de desenhar, desenho desde criança e resolvi ir fazendo uns desenhos. Desenho o aerofólio, desenho o para-choque. Aí eu via que eu não estava legal ainda, sabe? Aí me veio na ideia de querer cortar ele todo e fazer um esportivo mesmo. Aí foi quando eu peguei a maquita mesmo de trabalhar com obra de pedreiro, assim, fui cortando e fazendo os enchimentos com isopor, massa acrílica, e fui fazendo tudo a arte e ficou esse molde que está aí agora hoje. Uma Lamborghini Aventador original chega a custar no Brasil cerca de 3 milhões de reais. O Edmar agora tem a sua própria e gastou muito menos que isso. Ele ainda não sai de casa com o veículo, mas só de colocar o carro em frente à residência já chama a atenção de quem passa. Ele tem todo um cuidado e carinho especial pelo seu projeto ousado de engenharia. As pessoas ficam tudo atentas porque é uma arte bem diferente, né? Daí é uma arte, assim, que chama a atenção, justamente, é verdade. Aí eu fico admirado das pessoas ficarem observando, assim, eu fico admirado, sabe? Estou feliz com o resultado da arte toda. Estou feliz, graças a Deus. A transformação do carro começou há cerca de um ano. O Edmar acredita que em quatro meses deve estar pronto. E aí sai de cena um Uno 2002 e entra uma Lamborghini 2018.